Tá no verde o rio aí, ó, invadiu tudo aqui, ó, tá passando nada, 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 olha pra lá de cima ali, olha como tá, o verde tá bloqueado, ó Muro do condomínio do, ó, ó, passei a pouco, tava água saindo pelo aquele negócio ali, muito, aí voltei agora, quebrou tudo Caralho, ó, ah, porque esse muro aí é um de água Invernô! Caraca, eu pensei em Celta, véi Venha, 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 ah, tu é 4x4, come em garrafa, eita, desgrama pra esse Celta, véi Henrique, olha! Henrique! Vem mulher! Vem mulher. Agora é para lá. Agora é para lá. É para lá. É para lá. Agora é para lá. Passamos em uma filha. Encontrar a filha.